Você está procurando qualidade, durabilidade, beleza em todos os ambientes da sua casa? Então pode aproveitar, personaliza ambientes planejados. Para começar, alto padrão de acabamento em todos os móveis, não é? Em todos os projetos. Alto padrão de acabamento, produto 100% MDF, revestimento em BP, que auxilia contra riscos. Então a gente trabalha com um produto 100% qualificado para o mercado hoje. Que legal. E o que é mais interessante? É que eles estão fazendo uma promoção simplesmente de arrebentar. Eduardo, fala. Quantos porcento de desconto o nosso cliente ganha nos projetos? 20% de desconto, que é desconto de preço à vista. E eu vou poder parcelar isso em até 24 vezes. Olha, você prestou atenção? 20% de desconto para você pagar à vista. Mas eles estão parcelando em até 24 vezes. Bom demais. E a primeira parcela começa a pagar agora, então, nessa condição? Não, eu vou jogar para setembro. Só para setembro? Mais essa facilidade ainda? Oportunidade incrível para você deixar a sua casa maravilhosa. Solicite um orçamento, eles vão até você, vão tirar as medidas e vão fazer um projeto lindo, não é? Isso mesmo. Pode ligar que a gente vai até a casa totalmente sem compromisso. Que bom. Aqui na Avenida Presidente Kennedy? 3531, próximo ao Palácio. Telefone também, Eduardo? 3765221. Essa é a personaliza. Ambientes personalizados do seu jeito. Vem pra cá.